Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. E por isso nós estamos aqui, porque nós cremos nisso, que nós temos o nosso espaço. E é um espaço leve, é um espaço cheio de amor, cheio de alegria. É um espaço em que a gente abre a nossa mente para coisas novas e reflete muito nas coisas que estão acontecendo também. Mulher gosta de conversar e conversa sobre tudo. E é por isso que nós estamos aqui, para compartilhar com você aquilo que Deus coloca no nosso coração. E eu espero que você também, aí na sua casa, onde você estiver, também possa receber essas informações e nos dar também uma resposta do que está acontecendo. Se você tem gostado dos temas, se você tem alguma sugestão, manda para cá para a gente algum tema, aquilo que você está vivendo, que é algo específico e graças a Deus por isso, né? Que nós somos seres realmente individuais, únicos e temos nossas experiências. E nós queremos saber como tem sido a sua. A Boas Novas, ela está em várias cidades do país, TV aberta, graças a Deus. Nós estamos digitalizando para você receber a imagem com mais qualidade ainda, mas também contamos com a sua oração e participação. Seja o semeador da Boas Novas, entra lá no nosso site ou liga para cá para a gente e você vai poder saber direitinho como participar. Mas o importante é, é com o mínimo. Nós somos uma televisão que faz, que acontece, que tem feito a diferença, levando a verdade com uma multidão fazendo pouco. Não são poucos fazendo muito. Então você é convidada a fazer parte desse grande ministério que tem salvado vidas. Hoje nós vamos conversar sobre algo bem interessante, como diagnosticar doença. Eu sei que doença não é legal de te falar, né? E aqui eu tenho tido bastante experiência sobre doença. Aparece algumas que eu fico assim, uau! E a gente fica preocupada. Depois que eu saio daqui de conversar com alguns especialistas, eu fico analisando. Ai, será que eu tenho alguma coisa? Será que alguém da minha família pode ter alguma coisa assim? Mas será que a gente precisa também andar tão preocupado? Olha o que a palavra de Deus diz em Filipenses 4, 6 a 7. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Antes em tudo sejam conhecidos os vossos pedidos diante de Deus. Pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Esse é o versículo para a sua vida, para o seu dia e também para a gente aqui. E eu quero apresentar os nossos convidados para você. que está aqui comigo para bater esse papo sobre o diagnóstico das doenças, a Vanessa Albuquerque, que é biomédica. Obrigada, Vanessa, por essa presença. Deus abençoe e fique à vontade, tá? Já estou. Nos bastidores a gente estava falando, bora esclarecer as coisas. Ela falou, vai ser esclarecido. Então eu fiquei feliz. Também o Jimmy Albuquerque, que é morfologista do sangue e microbiologista. Esse vai ter que explicar direitinho como é que é isso. Já cheguei perguntando para ele como é que é isso. Tem que explicar. Tudo bom? Tudo bem, Luanda. Muito prazer estar aqui. Inclusive, eu gostaria de saber se eu sou o único homem sempre aqui no Espaço Mulher. Não, tem vezes que aqui a sala está só o homem. Eu falo assim, ainda bem que eu estou aqui porque o Espaço é feminino. Mas seja bem-vindo e fique à vontade. Muito obrigada. Obrigada pela sua presença. E também a Rosilene Pereira vai bater esse papo com a gente. Ela que é homeopata, terapêutica e iridóloga. É isso? Boa tarde, Luana. Obrigada pela oportunidade. A gente vai falar um pouco de doença, mas a gente vai falar também do doente, né? Para a gente separar um pouco o que é doença e o que é doente. Para poder a gente ter essa paz no coração para não adoecer. Verdade. Muito importante isso. Vamos ter música abençoada com a Pâmela Fernandes. Obrigada, Pâmela, pela tua presença. Obrigada, eu. Obrigada, Cida. Obrigada, eu. Fala um pouquinho do teu trabalho. Como é que tem sido o seu ministério? Como tudo começou? Então, até mesmo engajando um pouco nessa questão de doenças e tudo. Graças a Deus. Deus tem honrado bastante. Até mesmo com relação a testemunhos de pessoas que chegam e relatam experiências com a cura vinda de Deus também, né? Que a gente sabe que aos olhos humanos muitas das doenças, né? Quando são diagnosticadas nos fecham as possibilidades que a gente não consegue enxergar. Quando a gente está com Deus, a gente consegue enxergar estando com Ele. E assim, eu tenho bastante testemunho de pessoas que chegam e testificam a cura de Deus. Graças a Deus. E o seu ministério, como é que tem sido? Então, o meu ministério tem, assim, sendo bastante abençoado por Deus, logicamente. O CD, não é? O CD tem um ano, um ano, por aí. É, meu filho mais novo, assim, isso. E a gente tem ido bastante em várias cidades, né? Conforme o plano do Senhor. E propagando a palavra de Deus aí, através da música, para a glória de Deus. Que bênção. E também, na cozinha, eu vou ensinar uma crepioca que eu aprendi e ela faz super bem. Então, daqui a pouquinho eu vou estar na cozinha ensinando para você, passo a passo. A gente aprende junto, né? Tudo que a gente faz, aqui a gente vai aprender, vai ter uma troca. Todo dia a gente aprende e que a gente possa também se alimentar bem, cuidar da saúde, que também é um dos caminhos fundamentais para que a gente tenha saúde. Então, vamos lá, já, Pamela, para cá? Vem para cá, cantar para a gente. Vamos adorar o Senhor com música José. José foi traído pelas costas Foi enganado por sua família Foi jogado dentro de um poço Viveu em cativeiro José pagou e não devia nada Foi humilhado, foi tão perseguido Mas o sonho de Deus em teu coração Nunca morreria Hoje eu entendo que essa história Foi permissão de Deus para o seu coração Que deixa de sonhar Dentro de um poço Ou dentro de uma prisão Mesmo que foi ferido Não entregue a sua fé Mesmo abandonado Faça como fez José Seja servo mesmo Dentro de uma prisão Não deixa mal ver Os sonhos no seu coração Mesmo que as evidências Mostram teu final Deus te surpreende Com o momento triunfal O lugar de honra Ele entrega pra você Criador, somente me verás O impossível acontecer Não tema se um homem aqui Te vender, te trair Você já foi cobrado Por um preço de sangue Explorava-se Explorava de sonhos Você vencer Mesmo que foi ferido Não entregue a sua fé Mesmo abandonado Faça como fez José Seja servo mesmo Dentro de uma prisão Não, não, não deixa morrer Os sonhos no seu coração E mesmo que as evidências Mostram teu final Deus te surpreende Hoje estamos aqui Vamos conversar Sobre como diagnosticar doenças Acabamos de adorar o Senhor Com a Pâmela Fernandes Obrigada pela sua canção De fé O desafio de José E graças a Deus Deus foi com ele Deus é conosco também Deus é contigo Eu queria perguntar pra vocês Sobre o nosso assunto Qual é o primeiro passo Para diagnosticar uma doença Existe isso? Como é que vocês direcionariam Essa questão? No nosso caso Na verdade é uma direção sim Porque o nosso exame Não é um diagnóstico em si É diferente do exame Do laboratório A morfologia do sangue vivo É uma técnica terapêutica Que usa a microscopia De alta resolução Então vê uma variedade De informações no sangue Relacionadas à morfologia celular À forma celular Que está diretamente relacionada Também às doenças Ou ao estado de saúde Então é diferente do exame de laboratório O exame de laboratório Cole o seu sangue Mistura alguns reagentes E vê que tipo de doença A pessoa tem Nós tiramos uma gotinha de sangue Da ponta do dedo Colocamos no microscópio De alta resolução Vemos junto com a pessoa Que está sendo atendida E através disso É possível ver A causa das doenças Que só é possível ver Na análise microscópia De sangue vivo E o sangue ele fica vivo Só de 10 a 15 minutinhos Super rápido E quando chega no laboratório Ele já está morto Porque já é depois de um tempo E tudo mais Daquele que é retirado Na seringa Na seringa Uma quantidade bem maior Bem maior No nosso caso não É uma gotinha apenas Então não precisa ter medo Tem gente que tem muito medo De tirar Ainda mais que tem aquele processo Todo do jejum Esse também tem? Não Passa por isso? Porque a pessoa parece que já chega Fraca no laboratório Com medo Com medo É medo Por várias vezes Eu olho Vejo a pessoa atirar de mim Mas a minha vista Ela começa a querer fechar Deve ter emoção Nervosismo Enfim Mas também a pessoa Já está meio que Sem forças Porque a gente estava falando Aqui no estúdio Ainda não tomei meu cafezinho Aquele cafezinho Que dá Aquela acordada Que dá Aquela despertada De exposição Então essa é basicamente A principal diferença Sim E também No caso Do exame de laboratório Quando ele vê Algo de errado No organismo Já existe Alguma disfunção Um pouco mais acentuada Ou seja Já existe sintoma Na análise do sangue vivo Não Nós conseguimos ver As disfunções Que podem vir Causar doença no futuro Ou se a pessoa Já estiver doente Nós também vemos O que está causando a doença E Todo tipo de doença Que influencia no sangue É possível ver Nesse exame? Sim Porque a base de tudo é A nossa expedição A nossa expelição Tudo que não sai Pelo seu sistema linfático Através dos rins Que é a urina Através do pulmão Que é a nossa respiração Através do cólon Que é as fezes E através do maior órgão Do corpo Que é a pele Vai para o sangue E encurta o tempo de vida Da hemácia Só que nós continuamos vivendo Porque o nosso corpo Ele produz trilhões de células Só que no momento Em que o corpo Fica mais ácido Ou a imunidade Fica um pouco mais fraca A pessoa tende a adoecer Por isso que De cada quatro pessoas No mundo Uma já tem câncer Por não estar conseguindo Se adaptar Esse diagnóstico De quatro Uma já tem? Uma já tem Essa é a estimativa E a estimativa Inclusive Pela organização De saúde mundial É que o câncer Ele ultrapasse No futuro As doenças cardiovasculares Que ainda Continuem em primeiro lugar Perfeito Qual a importância De se diagnosticar Uma doença Antes que ela Se torne algo Que realmente Venha a causar dano Na pessoa Eu gostaria De deixar a Vanessa Explicar sobre A coisa do sangue Que eu vou falar Sobre um outro aspecto Da minha cura Para que as pessoas Possam ter um outro momento Então deixa ela falar Do sangue A minha esposa Ela aprendeu bem isso Ela sabe bem isso aí Então a importância Primeiro é a prevenção Porque normalmente As pessoas só procuram O médico Quando já estão doentes Já procuram O sistema de saúde E o sistema de saúde Que nós temos Inclusive Vê a doença Quando ela já existe Então o modo de prevenção Ainda é muito Difícil É muito difícil De ver Nosso sistema de saúde E a análise do sangue Consegue prever isso Por exemplo Nós atendemos Uma mulher Uma mulher nova Muito bonita Em Cape Cod Nos Estados Unidos E ela achava Que ela estava muito bem Porque ela faz academia E ela realmente É muito bonita E aparentemente saudável Aparentemente saudável Quando nós vimos O sangue dela Tinha muitas disfunções E nós conseguimos Inclusive dizer Para a pessoa Em relação ao que A gente vê no sangue Que pode ocasionar Uma doença no futuro Sim De acordo com a nossa Experiência E com a morfologia Sanguínea Então no primeiro impacto Ela ficou assim Muito aliviada Porque ela falou Meu Deus Ainda bem Que eu pude ver isso agora Porque eu achava Que estava tudo bem E tem muita doença Que se você Se cuidar Bem A questão da alimentação Dos exercícios físicos De uma vida também Mais tranquila Você pode Retardar O aparecimento dele Ou até Desaparecer A questão Dessa enfermidade Sim Tem duas situações Que eu gostaria De exemplificar O Jimmy Ele teve uma esposa Durante muitos anos Foi um casamento De 38 anos E tudo Ela teve câncer E morreu em 6 meses Ela comia Segundo ele falando Eu não vou deixar ele falar Essa parte Essa parte é muito especial Para mim Ela comia Tudo verde cru Não bebia bebida alcoólica E se exercitava E ele fazia tudo oposto No entanto Quando a doença vê Ela morreu rápido Ou seja Não é que devemos Fazer o que Comer o que quiser Não significa isso Mas significa Que o metabolismo dela Não conseguiu processar Isso da maneira Como deveria Ou seja A boa alimentação É importante É Na verdade é fundamental Principalmente A alimentação divina Que é tudo que é natural Deus criou Que Deus criou Exatamente No entanto Talvez não seja o suficiente Hoje em dia Porque você pode comer Tudo saudável Achar que tem uma ótima saúde Não sentir nenhum incômodo E o seu organismo Não está funcionando Como é que chama? Radioativos O celular por exemplo Sim Que a gente não percebe Mas a gente vive hoje Longe da terra Não pisa na terra Então todas as questões Da forma de vida natural Do ser humano Estava até compartilhando Com uma amiga minha Eu estive na África Nós fomos visitar os missionários E eles estavam lá Pisando na terra Sabe As criancinhas Assim De um jeitinho Bem peculiar Mas assim Bem E a gente está tão distante disso Que às vezes A imunidade fica tão fraca Que você Por qualquer coisa Adoece Porque bebe uma água Diferente Passa mal E pode Até vir a óbito Interessante isso Você tocou no ponto Muito importante Que é a adaptação Quando eu falei Da estimativa do câncer É justamente porque Nós não estamos Conseguindo nos adaptar Porque por exemplo A comida que você come hoje A maçã Ou qualquer outra fruta Não tem mais o mesmo ingrediente Que tinha antigamente Por conta do solo Por conta do afastamento Das pessoas De tudo que é natural Tem pessoas que eu atendo No consultório Hoje em dia É muito assim É muito comum As pessoas entenderem Que a solução para tudo Demanda uma certa dificuldade Não é É mais simples A resposta está no simples Falando da maçã Eu já vi Um vídeo Acho que foi no facebook De uma moça Porque eles queriam Deixar a maçã mais atraente Eles passam Cera de vela Na maçã E ele recebe Quando a maçã é importada Ela recebe uma irradiação Para que ela Dure mais tempo Então às vezes Você compra uma maçã Que veio dos Estados Unidos Como uma maçã Vai durar seis meses Então você começar A questionar essas coisas Essa durabilidade De algo que é natural Ela tem a sua vida útil Então por que ela está Apodrecendo e se perdendo Tão fácil Quando você falou De diagnóstico A iridologia Ela não faz diagnóstico Ela faz um pré-diagnóstico Assim como a Vanessa falou A gente está muito mais Preocupada com a prevenção Do que atuar em cima Só da doença Porque a gente poderia Ter um número muito menor Na fila dos hospitais Se a gente fizesse Um trabalho preventivo E a gente diz A gente diz o ditado Melhor prevenir do que remediar Mas a ação pública É o contrário Que todas as doenças Têm cura Mas nem todos os doentes Têm cura E aproveita então E explica Como é que a iridologia Trata Como é que é feito Esse pré-diagnóstico Que você falou É esse pré-diagnóstico A gente tira foto Da íris Que é essa área colorida Dos olhos E ali vai me dizer Todo um padrão Comportamental De intoxicação Que órgão Que ela tem Mais frágil Você já teve aqui Nós fizemos um programa Só sobre esse Emocional Emocional Então como ela falou Não é só o que você come Steve Jobs Era um cara Que só comia cru E morreu de câncer Só que comportamento dele Ninguém conseguia Ficar perto daquele homem Porque a mente dele Era tão acelerada Então essa questão Da adaptação Do conviver com o outro Isso também Passa pela saúde O abraçar O sorrir O falar Compartilhar O abrir o coração Respirar Tudo faz parte Na sua área Que o senhor falou Que quer deixar isso Eu gostaria de falar O meu testemunho Na realidade Porque eu tive Glioblastoma multiforme É um câncer no cérebro Nível 4 Só 1% Tem a chance de viver Quando o tratamento Começa no princípio Da doença E eu cheguei Em estágio terminal Eu cheguei Em um momento Em que os médicos Me colocaram Nos Estados Unidos Me colocaram Em um departamento Do hospital Chamado hóspice Hóspice quer dizer Vai morrer Não tem mais alternativa Este foi o momento Crucial da minha vida Quando me transferiram Para aquele departamento E nesse dia Eu crevi um pau com Deus Eu briguei com ele E aí ele falou assim Não quero mais Que você me cuide Cansei de pedir a você Para curar minha mulher Ela morreu Cansei de pedir a você Para me curar Eu estou morrendo Não quero mais Mas Deus fala para a gente Através dos pensamentos Ele me mandou Um momento de reflexão E foi os últimos momentos Inclusive da vida Da minha esposa Ok Porque eu consegui Consegui fazer ela Ficar viva Trinta e dois dias Sem comer e beber Ninguém vive isso E ela só foi embora No momento Que eu disse para Deus Hoje eu deixo você levar ela Então naquele momento Naquele momento De pensamento O Senhor foi fiel contigo Porque fez tudo Foi que eu descobri Eu descobri duas coisas importantes A gente realmente Não tem poder sobre a morte Mas tem sobre a vida Aí eu pedi a Deus Eu quero o poder da cura Eu quero saber fazer O meu corpo se curar sozinho Porque eu sei Deus Que você criou o nosso corpo Com a capacidade De curar-se sozinho Eu quero essa capacidade Nessa noite Foi a última coisa Que eu pedi Porque eu desmaiei Caí Estava no chão caído No hospital Fui para casa Desculpa só de cortar Como é que foi Como é que você Descobriu que estava Doente Foi bem interessante Foi na primeira Primeiro indício Foi no almoço Num domingo Na casa de um pessoal Que eles me serviram Moussa de maracujá E eu fui comer A moussa de maracujá E eu não identifiquei O paladar Eu não conseguia identificar Eu perguntei Moussa de que? De maracujá Eu falei Você não pode ser Eu conheço maracujá Esse foi o meu primeiro Indício da minha doença E todos percebiam Que era bem maracujá Todo mundo sabia Que era maracujá Menos eu Que não conseguia Descobriu que era maracujá Esse foi o princípio Da minha doença Depois foram as dores De cabeça Os problemas Esse braço começou A deixar de funcionar Até o momento Que o meu pescoço Já não segurava mais A cabeça Eu fui definhando Aos poucos Realmente fui definhando Aos poucos Mas voltando Desse momento Da minha briga com Deus Quatro dias depois Dessa noite No hospital Meu filho mais jovem Me ligou da Califórnia Falou para mim Pai eu conversei Com um médico aqui Ele disse que cura Qualquer câncer Estou te trazendo Para cá hoje Fui para Califórnia Foi difícil Chega lá Do jeito que eu estava Foi difícil Mas eu havia tomado Uma resolução Não vou morrer deitado Vou morrer em pé Então eu queria ficar em pé O tempo inteiro Se eu me sentia mal Eu queria ficar em pé É uma coisa meio louca Que se passou Mas quando a gente está morrendo As coisas que vão na nossa cabeça As pessoas não são capazes de imaginar Cria lógica Tudo tem lógica Exatamente Quando eu cheguei lá Esse médico falou para mim Eu já curei 436 pessoas Você vai ser radical Com o meu tratamento Eu falei assim Vou Então já está curado Mas me deu uma confortabilidade Aquele momento E a fé A fé ela estimula E foi o que ele fez comigo Ele tirou uma gotinha de sangue Da ponta do meu dedo Mostrou todos os meus inimigos Que eu tinha Depois escreveu Que eram as armas Contra esses inimigos E meu filho pagou a ele Pela consulta Me ajudou a me levantar Que eu estava muito debilitado Quando eu cheguei à porta Ele colocou a mão no meu ombro Ele falou assim Albuquerque Você se lembra Quando eu disse para você Que eu já curei 436 pessoas Eu super feliz É claro o doutor que eu lembro Ele falou assim Eu menti Eu nunca curei ninguém A única coisa que eu fiz Foi mostrar os inimigos E dizer quais são as armas Albuquerque As pessoas que se curaram Obtiveram o poder da cura Fizeram seus corpos Se curar sozinho Aí eu comecei a chorar Olha que lição, gente Nesse momento Eu comecei a chorar Eu perguntei para ele O senhor fala isso para todo mundo Eu falei assim Por que que falou para mim Sei lá Me senti impelido Dizer isso para você Aí meu filho se abraçou comigo Pai, vai dar tudo certo Eu disse assim Vai Porque essa frase Eu usei para Deus 5 dias atrás Eu saí dali Daquele consultório Com certeza da minha cura E foi a partir dali Que tudo aconteceu Quando eu cheguei no final Do corredor Ele gritou o meu nome Ei, Albuquerque Aí eu parava Para olhar para trás Estava difícil Eu ia com o pescoço Do jeito que eu estava Olha Quando você estiver curado Ele não disse que sim Ele disse quando Quando você estiver curado Se você quiser Vai te custar uma fortuna Mas vem para cá Que eu te ensino tudo isso Um ano e 13 meses depois Totalmente curado De um glioblastoma no cérebro Eu estava de frente para ele Eu vinha para ele Nesse momento em que tudo Eu me dediquei à minha vida Fechei minhas empresas Nos Estados Unidos Fechei tudo E decidi dedicar à saúde Ajudar as pessoas Até que eu vim Fazendo seminário Com a técnica dele Com a técnica dele Com a técnica dele Está entendendo? Ele ensinou para três pessoas Mas na realidade Nós fomos cinco Aí depois aqui Veio a minha esposa Está me entendendo? Ela veio Se adaptou a isso E é apaixonada, né? Exato Parece que é Eu não sei se foi ela Que deu sorte de me encontrar Eu que dei sorte de encontrar Os dois Os dois E são apaixonados Pelo que fazem Que é maravilhoso É o nosso trabalho atualmente Está entendendo? Eu viajo o mundo Ela também Fazendo seminários Explicando para as pessoas Quando o médico disser para você Que não tem mais alternativa Existe uma A que Deus manda E o mais interessante Eu acho até importante falar isso Como eu tenho ouvido pessoas Farem assim Nossa, como o médico Foi frio comigo Como ele me deu Um diagnóstico frio Parece que ele me matou Com aquelas palavras Existe algum tipo de Ou é porque eles Simplesmente fazem tanto Que fica realmente Com essa frieza Não Mata a gente Porque eu me recordo Quando ele O médico Me colocaram Nesse quarto do hósperce Que o meu médico Entrou no quarto Eu falei para ele O senhor me colocou no hósperce Quer dizer, vai morrer Assim foi Então os desejos São meus atualmente, doutor Ele falou assim São Então eu tenho um desejo Ele falou Qual é? O senhor nunca mais Entra no meu quarto Porque o senhor desistiu de mim Eu perguntei Quanto tempo eu tenho? Ele de costa para mim Se chegar a 30 dias é milagre Que horror Imagina isso Muito seco Eu recente até fiz um seminário Lá em João Pessoa E foi um grupo de estudantes de enfermagem Eu pedi Aquelas enfermeiras Aqueles enfermeiros Que estão estudando Por favor Carinho com seus pacientes Cuidado Porque o que ele precisa É carinho Porque o carinho é muito importante Nesse momento Só falando uma questão Até então Que todo mundo está me conhecendo Como cantora Porém Eu sou formada em enfermagem Enfermeira-chefe Pós-graduada E isso tem muito Muito a ver A minha decisão De ser enfermeira E não me formar Em enfermagem E não partir Para o lado da medicina Foi justamente Por conta De uma situação Que eu passei Com uma tia minha E ela De classe baixíssima De renda De classe social baixíssima Ele olhou para ela E deu um diagnóstico para ela A respeito de uma doença oncológica E também indo para a fase terminal E ela De uma forma que Primeiro Ela não tinha como Conseguir traduzir Naquele momento Primeiro pela emoção Pelo calor do momento Por tudo E principalmente Pela frieza dele Na hora que ele falou Para ela Que ela tinha No máximo Dos máximos Três meses de vida E ele falou Usou totalmente Termos técnicos Não esclareceu Uma das coisas também Que eu acho maravilhoso A pessoa que lida Na área de saúde Ter essa coisa De passar para o outro Com o carinho Que você gostaria De ser tratado De esclarecer Termos técnicos Que nem todo mundo sabe Às vezes Até mesmo Uma questão De que você pode Evitar que a pessoa Saia dali E desista de si mesmo Às vezes cometendo Um suicídio que seja A gente não sabe Quem vai reagir Por tão pesada a resposta Sim E se compadecer Pelo menos Quem está lá na tua frente Porque não é a tua vida Que até então Está sendo colocada A prova É a do outro E eu acho interessante Que a palavra de Deus diz Você tem que amar O próximo combate Se você gostaria de ouvir Por isso que eu quis dizer Por isso que eu quis dizer Por isso que eu quis dizer Essa questão Porque tem casos e casos A gente sabe disso Tem casos que realmente É algo que quem não conhece Que a gente está conhecendo aqui Eu mesma não conhecia Está sendo maravilhoso isso Quando a gente vai Para o lado da medicina Que só Identifica o que já Está ali mostrando sinais Estão que já está existindo ali Você não tem como Precario Você não tem como Trabalhar Você não tem como Prevenção Tem vezes que você Diagnostica algo Que realmente Você olha para a pessoa E fala Pelo amor de Deus Você vai Não tem muito tempo Mas tem outros também Que se você tratar Com carinho E falar Você muda Até a decisão da pessoa De como agir Como enfrentar aquilo E o que eu acho Maravilhoso também É que Em Marcos 9, 23 Diz Se tu podes crer Tudo é possível Ao que crer Palavra de Jesus Se você pode crer Tudo é possível Ao que crer E se há alguma coisa Impossível Para Deus Nada é impossível Daqui a pouquinho A gente volta E agora Depois de um bate-papo Tão esclarecedor Nós vamos Lá para a cozinha Para fazer uma crepioca Para você E você se alimentar E se cuidar Porque é muito importante A gente também Se alimentar Se amar Se cuidar Se controlar Para não fazer excessos E comer coisas Bacanas Saudáveis Eu vou convidar A Pamela Para vir aqui comigo Mas antes Eu queria falar Desse vestido lindo Que eu estou usando Que é lá Da boutique Da boutique Fâmica Em São José dos Campos Ela falou assim Luana Posso te vestir? Eu falei Claro E ela me ofereceu Para trazer aqui Esse vestido lindo De outono Chegando o inverno E aí Eu achei muito legal Esse vestido Bem confortável E é facinhos Era uma boutique Com várias marcas Eu quero dar beijo Para todo mundo De São José E para a Silvia Obrigada pelo carinho Silvia Vamos lá Pamela Então vamos aqui Na cozinha Convidei a Pamela Para ela Também aprender Essa receita Eu perguntei Você entende de cozinha? Ela é de cozinha Então a gente entende A gente entende A gente sempre tem Uma coisa para aprender Agora para cozinhar Você cozinha em casa? Então cozinha Mas nunca fiz O que você vai fazer Aqui agora não Agora eu vou aprender também Essa é uma receita legal Uma alternativa bacana De café da manhã Até de janta Você às vezes Quer comer uma coisinha Rápida, prática Isso aqui a gente vai Tudo para o liquidificador E eu estou vendo também Que é uma coisa Mais polite, né? É, ela é bem levinho Isso também é interessante Bem levinho Essa receita É da Santa Orgânica É uma parceira também nossa Que ela envia as receitas Para a gente E a gente traz aqui Com muito carinho A Santa Orgânica Fica lá em Belém Do Pará E aí Já está aí Todas as informações Para você conhecer O restaurante Se você quer comer Sem lactose Sem glúten Cuidar da sua alimentação Lá funciona Para o almoço Para jantar É só você entrar em contato De saber os horários De funcionamento Passa lá Te indico A gente já trouxe aqui Uma receita deliciosa De mousse de chocolate Que é feita com leite Da castanha do Pará Sem lactose E ficou uma delícia Imagina Foi eu que fiz Mandece a sua parte Vamos para os ingredientes Então aqui na tela Bom, para fazer a crepioca Você precisa de dois ovos Três colheres de sopa De goma de tapioca É aquela bem fininha Branquinha Uma colher de sopa de chia Uma colher de café de orégano E uma colher de café de sal rosa E você faz o recheio a gosto Hoje eu vou fazer um recheio De queijo branco E também tem a opção do requeijão Então depende do paladar, né? Da pessoa Hoje a gente tem aqueles requeijões Que são light também Então não fica tão pesado Fica uma coisa bem levezinha Para fazer Simples assim Leva tudo para o liquidificador Deixa eu abrir aqui a tampinha Essa tampa Ela trava O liquidificador Segura Pode vir mais para cá Cuidado que aqui está aquecendo já Já deixei a minha fridireira Pré-aquecendo, tá? Então eu vou colocar primeiramente O ovo Gente, eu não sou Chefe de cozinha não Mas Me viro bem Nem caso O que eu faço Para quebrar o ovo Para ver se está estragado Não precisa Colocar na vasilha Sujar tudo não Só de abrir um buraquinho Se o ovo estiver estragado Já vai saber de primeira Então é só fazer isso Quebrou O ovo Deixa eu colocar aqui Aprendeu a técnica? Cheira E quebra Então são dois ovos Como a gente falou Na receita Vou unir para a minha mão aqui Vamos colocar Três colheres Da goma Está aqui A goma é essa Bem clarinha Bem fininha Que a gente vende Às vezes até resfriada Ela não é aquela grossa Que a gente faz Aquele cuscuz Que chama lá em Belém Para o bolo podre Não, ela é essa Bem fininha Que faz tapioca mesmo Então vamos lá Três De sopa Depois a gente vai colocar Uma colher de sopa De chia Estão acompanhando gente? Está difícil? Difícil não Assim está parecendo muito fácil O negócio é de pôr fazer sozinho Vou pegar a receita Tem que ter os ingredientes também, né? Com certeza Depois disso A gente vai colocar Uma colherzinha de café De orégano Para dar aquele sabor Se você gosta dele fresquinho Pode ser fresquinho Esse aqui é aquele desidratado mesmo Que a gente usa para pizza E também O sal Que o salzinho Ele é arrosadinho Tá bom? Acho que eu vou colocar menos Eu acho melhor menos Do que mais, né? Ainda mais que o sal A gente precisa ter cuidado Vamos trabalhar na prevenção, né? Sabe por quê? O que acontece? É Vamos na prevenção A gente pode Se você sentir falta do sal Você pode fazer o seguinte Você pega E coloca depois por cima, né? Se sentir a falta Do sal Tá tudo aqui Todos os ingredientes No liquidificador E a gente bate A gente bate ele Mais ou menos Em 30 segundos Aí pode dar uma olhadinha Para ver se todos os ingredientes Estão bem incorporados Às vezes fica grudadinho, né? Nos cantinhos Gosto de fazer isso Aí eu bato de novo Vamos lá Isso vai garantir para você Uma massa uniforme Sem pelota Tá? Simples assim Eu vou dar uma provadinha Porque eu sou daquelas Que gosto de ver se está ok Mesmo cru Corajoso Eu não tenho essa coragem não Eu provo Eu provo até a carne Tempero a carne Põe a mão Provo Ficou ótimo de sal E agora Frigideira aquecidinha A gente vem com a concha Deixa eu pegar aqui A minha massa Vou derrubar Vou derrubar aqui na conchinha E vou colocar Ó, não tem óleo Não tem nada Mas se você quiser Porque essa frigideira Já é antiaderente Você pode colocar Um pouquinho daquele óleo de coco Ainda vamos nós Cobriu tudinho Quando ela estiver soltando É o ponto de tirar Aqui está cozinhando Está vendo? Cozinha bem uniforme até Essa aqui é aquela bem fininha Aí quando começa a soltar Fica com a carinha de panqueca As bordinhas É isso? Que aí tira? É, aí começa a soltar Quer ver? Aqui ó Igual o mesmo sistema Da panqueca, né? Então Porque como eu falei, né? Gosto de cozinha, gente Mas sei fazer isso não Ó, vai soltando Está vendo? Aqui ó Ah, sim Vou baixar um pouquinho aqui Para não chegar muito fundinho Ela tem que estar bem Cheirinho de Olha o cheirinho já subindo Já Aparecendo Vou ver Dá uma olhada Eu gosto de dar assim Para em cima da olhadinha Ainda não está Douradinho Então espera um pouquinho Para café da manhã Para o lanche da tarde Para um almoço Com uma salada Essas são as opções Super bacanas Para você Quero aproveitar E ler aqui Para você Algumas informações Olha só A composição Que leva a chia Ela tem um É super nutricional Essa receita Leva ômega 3 Proteína Gorduras Saudáveis Carboidratos Vitaminas Minerais Fibras E antioxidantes Tudo de bom Olha só Como já mudou A aparência dela Não está diferente? Ah, sim Ó Ainda está bem clarinha Aqui É tão facinho, né? Ó, está vendo? A cozinha Vou deixar mais um pouquinho Para ficar Mais douradinho Porque a comida Muito branca Parece comida de doente Então a gente deixa dourar É a crepioca Deixa eu dourar um pouquinho Aqui Será que eu consigo? Gente Consigo ou não consigo? O que é que tu acha? Deixa eu me prevenir Peraí que eu sou dessa Não consegui Essa pedideira é muito grande É muito grande Consegue O que acontece? Vira assim Aquela frigideirinha pequenininha Eu faço em casa Mas aqui a gente treme, né? Na base Porque não é fácil Queria que fosse você No meu lugar, né? Então, ó Na verdade a gente só vira Porque ela já está cozida Só para dar uma douradinha também Ok? Ok Receita da Santa Orgânica Lá em Belém do Pará Tem um restaurante ótimo para você Ir lá visitar Provar as delícias Eles sempre tem cardápios novos Então não tem desculpa para você cuidar da sua saúde Viu? Deixa eu ver se eu dei uma douradinha aqui embaixo Agora dá para virar, né? Deixa eu ver Aqui Aí eu vou passar Vou desligar aqui o fogo Vou deixar ela esfriar um pouquinho aqui E vou passar Como você pode fazer Preparar ela Para ficar ainda mais gostosa Vou pegar Cadê minha faca? Está aqui Um pedacinho de queijo Queijo branco Dou uma amassadinha No queijo Deixa eu pegar mesmo assim Bom, está limpa, gente Está bom? A massa Para poder a gente preencher todinha A crepioca E ficar delicada, né? Amassadinho Queijinho Bem levinho Aqui nesse queijo Você também pode colocar A pitadinha de sal E um pouquinho também de orégano Poderia muito bem também aqui Um fio de azeite, tá? Mas eu não vou colocar Vou trazer para cá Vira Para dar uma cremosidade E não ficar tão leve assim A gente põe Um pouquinho do requeijão Mas, né? Não custa nada Passa aqui o requeijão Essa receita aqui A minha filha Ia gostar muito Faça o requeijão Use o requeijão que você quiser Pode ser o light Fica ainda mais leve Tem hoje Graças a Deus Sem lactose, né? É uma opção bacana Você pode substituir o requeijão Por uma pasta também Isso que eu ia perguntar Sugestões de substituição Substituir Pegar aqui o garfinho Colocar aqui o queijo Pode colocar um presuntinho Um tomatinho A gente vai fazer essa opção Leve Que você ainda consegue fazer Hoje à tarde, tá? Aí na sua casa Para servir para os seus filhos Que vão chegar da escola Eu vou servir ela assim, ó Parece uma tapioca paraense Porque a tapioca do sudeste Ela é virada no meio, né? Aqui, lá no norte, não A gente gosta de fazer ela Enroladinha E para ficar mais bonitinho Eu vou fazer aqui um corte E vou mostrar para você Como ficou Pronto Para um lanchinho da tarde Leve, delicioso Nutritivo Que faz muito bem Para você Essa receita que a gente passou Rende três tapiocas, tá? Que é crepiocas E aí você Lancha bem Leve Pode colocar uma saladinha Aqui no meio Um fio de azeite E é só degustar Receita pronta Vamos voltar Para o nosso bate-papo? Vamos lá, Pamela? Vamos Obrigada, Santa Orgânica Pela tua Super dica Para a gente Um grande beijo Para a Márcia Muito obrigada Também por compartilhar Essa receita aqui com a gente Deixa eu ver aqui Como é que ficou Olha aqui Ficou ou não ficou bonito? Gente, além de parecer delicioso Ainda é bonito Ainda dá para fazer aquela aparência ainda Servir no café da manhã No lanche da tarde Vai arrebentar Daqui a pouquinho a gente vai provar Sei que você ficou com água na boca Mas a gente volta Com mais espaço feminino para você Deus te abençoe Que programa maravilhoso Hoje a gente ouviu Que a gente pode se cuidar Antes que tudo aconteça Se você não sabia Como muitos de nós A Pamela falou Que não sabia desse trabalho Através de um simples ponto De sangue Uma gotinha Uma gotinha de sangue Você pode Diagnosticar Prevenir Tantas doenças Então Fico muito feliz Em ouvir isso Poder passar Para as pessoas Que estão em casa Muito obrigada Pela presença de vocês Vocês querem deixar algum recado Uma dica Para alguém que está em casa Quando é Que a gente pode fazer esse exame? Eu tenho que marcar Através do nosso site Então eu tenho que marcar Para a gente poder fazer isso Mas eu gostaria de dar uma mensagem Se não tivermos tempo Para cuidar da saúde agora Vamos ter que arranjar tempo Para cuidar da doença depois E é bem pior A melhor coisa é prevenir Verdade Muito bem dito E na iridologia A gente diz que o mal pensar Assim na homeopatia Pode nos gerar doença E a gente consegue ver Que pensamento repetitivo Aquele ser humano Está fazendo com ele Se autodestruindo E levando a doenças mais graves Assim como câncer E diabetes crônicas E a gente consegue fazer esse diagnóstico Desde a tenra idade De tratar essas crianças Esses adolescentes Para a gente ter uma sociedade Mais saudável Com o coração mais limpo Que a gente precisa desse corpo Para fazer a nossa missão E a pessoa doente Ela é mais agressiva Às vezes Sim A gente quando está bem A gente sorri Então se a gente se cuidar Com certeza vamos ter pessoas Mais alegres Mais felizes A gente estava falando aqui E a Bíblia fala O coração alegre Ele é formoseia o rosto E muda a sociedade Para uma sociedade Mais amável Mais querida Quero agradecer então Vanessa Albuquerque Muito obrigada Eu que agradeço Também o Gêmeo Albuquerque Deus te abençoe Parabéns Maravilhado com o seu testemunho Deus te abençoe Rosilene também Muito obrigada Pela sua presença E vamos de boa música Vamos lá Com a Pâmela Fernandes Muito obrigada Pela tua presença Obrigada Você que está aí em casa Deus te abençoe Continue nos assistindo Não perca a fé Viu? Apesar do diagnóstico Nosso Deus Ele é Deus Do impossível Deus te abençoe Até o próximo Espaço Feminino E continue Assistindo A Boas Novas A paz Vamos lá? Vamos lá Depois de muito tempo Depois de muito tempo Meu filho Meu filho Meu filho Tempo de vitória Eu já reservei pra ti Toda essa luta e vergonha que passou Foram preparação Foram preparações pra receber o que eu te preparei Nova história Nova história Dupla honra Eu sei Deus reservou pra mim Dupla honra Alegria Em lugar de tudo o que sofri Um novo tempo E o melhor de Deus Virá-me Depois de muito tempo Caminhar Em conhecer de perto A vergonha A dor A frustração Depois de tanta lágrima rolar Lavando a mágoa do meu coração Eu pude ouvir a voz de Deus dizendo a mim Meu filho Meu filho Tempo de vitória Eu já reservei pra ti Toda essa luta e vergonha que passou Foram preparações pra receber o que eu te preparei Nova história Dupla honra Eu sei Deus reservou pra mim Dupla honra Alegria Em lugar de tudo o que sofri Um novo tempo E o melhor de Deus E o melhor de Deus virá Não importa o que passei Sei que hoje viverei Dupla honra Deus vai me surpreender E me fará viver em Dupla honra Dupla honra Nova história Dupla honra